De volta de Edviges de Sá Pereira, passei outrora aqui nessas campinas, como as queimaram o sol rude bravio, boninas mortas roseiras em ruínas, e o rio inerte além se murmuriu. Mas eu, trazendo na alma as cavatinas de um sonho doce como o sol destil, não tive dó sequer dessas boninas, nem lamentei a sorte desse rio. Hoje de novo qual passando eu vejo, aves, flores, verdura e o rumorejo, osso da água a rolar, clara e sonora, e tudo eu sinto olhar-me sem piedade, como a indagar de ti, grande saudade, o que é que fiz das ilusões de outrora. www.poeteiro.com